Vida dos famosos, a atriz global Paola Oliveira decidiu registrar um boletim de ocorrência contra vários sites que disseram que ela aparece em um vídeo para maiores de 18 anos com conteúdo sexual. Por conta disso, Paola irá à delegacia de crimes de informática na cidade do Rio de Janeiro, hoje, logo após as gravações da novela A Dona do Pedaço. O vídeo obsceno, que teve grande repercussão pelas redes sociais, mostra uma mulher branca com cabelos escuros fazendo sexo com um homem. Disseram que a mulher que aparece no vídeo é a atriz Paola Oliveira, mas na verdade trata-se de uma atriz americana. Segundo informações do portal de notícias UOL, o advogado da atriz brasileira, diz que quem aparece no vídeo é uma sósia de Paola Oliveira identificada como Verônica. A atriz brasileira reagiu com muita indignação em relação ao episódio. Paola usou sua conta no Instagram para se manifestar sobre o caso. Ela disse que se deparou com uma mentira sobre ela circulando pela internet. A atriz brasileira disse ainda que é preciso ter mais responsabilidade ao espalhar alguma notícia, principalmente em um período onde a verdade tem cada vez menos espaço. Segundo ela, o boato que criaram a seu respeito acontece em um momento em que a sociedade está mais atento em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. Participe com seu comentário, sua opinião é importante. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.